Já foi feito até inclusive um exame de DNA que confirmou que esses bebês foram trocados. Agora vai ter que passar até por um outro exame de DNA, que é um exame que eles chamam de DNA cruzado entre os bebês. Até para saber se não existe uma terceira mãe, um terceiro caso nessa história. Mas até agora o que tudo indica é que são duas pessoas mesmo, dois casais com dois bebês que foram trocados no dia 29 de dezembro, que foi o dia do parto. Nós vamos conversar aqui com a delegada responsável por essa investigação, porque o caso, obviamente, veio parar na Polícia Civil. Precisa fazer uma investigação em torno disso. Delegada, boa tarde. Obrigada pela entrevista que a senhora está dando para a gente. Explica para a gente o caso. O parto foi no dia 29 de dezembro. Ali mesmo, naquele momento, logo após o parto, já houve uma desconfiança que esses bebês tinham sido trocados? Não. Os bebês foram entregues, cada qual à sua família. E dois dias após, quando um deles foi sair com a mãe e o pai, notou-se que a identificação não estava correta com aquela mãe que carregava ele. Imediatamente, eles foram encaminhados novamente para o hospital e fizeram ali o teste de DNA. E após 15 dias úteis, segundo o hospital, e não tive acesso ainda a esse teste de DNA, foi confirmado que eles não são pais biológicos daquelas crianças. E até então, são duas famílias envolvidas? Isso, duas famílias envolvidas que foi constatado ali a identificação incorreta dos bebês. A senhora já conversou com a mãe desses bebês? O que elas disseram? Sim, já ouvi uma das mães, ela bastante abalada psicologicamente, emocionalmente, diante dessa situação compreensível. E nós estamos agora investigando, terminando de ouvir outros testemunhas, como a outra família, demais pessoas envolvidas, como os médicos, enfermeiros, toda a equipe médica que está envolvida nesse parto, para poder analisar quem de fato teria procedido nessa troca. Pois é, e aí já tem uma desconfiança em relação a isso? Se foi ali no parto, se foi após ou num banho do bebê que caiu a pulseirinha e trocou, o que pode ter acontecido? É, por enquanto nós ainda estamos diligenciando, e para ver se temos câmeras, o que nós temos sobre esses partos que aconteceu nesse hospital. E nós vamos saber disso através das oitivas, que vai se realizar ainda na data de hoje, para explicar o procedimento, todo o protocolo que aconteceu durante esses partos. Os bebês continuam trocados? Eles continuam trocados, foi realizado um exame de DNA, que comprovou que aqueles que estão com eles não são os pais biológicos. E aí agora vai fazer um outro exame de DNA? Como vai ser feito agora? Isso, provavelmente, nesses casos, é feito um exame de DNA cruzado, para provar que aquele outro, que a outra família realmente é o pai dessa criança e a mãe. E a partir de agora, como vai ser feito? Bom, nós estamos averiguando e apurando o artigo 229 do ECA, que dispõe sobre a incorreta identificação desses bebês e também das parturientes, que foi procedido por alguém naquele hospital. Nosso intuito é descobrir se isso aconteceu de forma culposa, se isso aconteceu de forma dulosa, quem procedeu dessa forma e como esse fato ocorreu. Doutora, agora, assim, esses bebês, eles completam um mês agora no sábado, né? Se não me engano, é sábado mesmo. Um mês. Quanto tempo ainda vai levar para haver essa troca? Porque eu imagino a angústia que essas mães estão, né? Isso, com certeza. É uma situação peculiar, porque além de diligências oitivas, a gente precisa de exames. A gente precisa de um laudo técnico, né? E isso demanda tempo. Só o primeiro exame demorou 15 dias úteis e agora tem que ser realizado outro exame. Então, provavelmente, ainda vai alguns dias aí para poder finalizar essa situação. Elas já estão tendo contato uma com a outra, até para poder ver a questão de características dos bebês, começar a se familiarizar com o outro bebê, que a gente lembra, né? Não tem como não lembrar daquele outro caso que a gente cobriu há alguns anos de trindade. Sim. Bom, eu só ouvi uma mãe e, pelo que nós apuramos, elas estão muito abaladas, elas não captaram, ainda não conseguem entender o que de fato aconteceu, precisando até mesmo de ajuda psicológica para isso e ainda não tiveram contato direto para poder ver ou reconhecer os filhos. Isso. Entendi. É, Olares, não tem como, né? Eu estava até falando para a delegada. Não tem como a gente não lembrar daquele caso de trindade e aquela cena, assim, que só de falar eu arrepio, das mães, a troca dos bebês, aquele choro, né? Porque, pensa, já tem um mês que elas estão cuidando de um bebê, que ali é o bebê que ela está amando, que ela está se familiarizando, que ela está cuidando com todo amor e carinho, mas não é o bebê dela. Imagina a situação emocional dessas mães. Então, realmente, tem que ser um procedimento bem rápido, né, doutora? É, assim, o mínimo de dias possíveis para poder haver essa troca. Isso. Nós estamos fazendo o máximo de empenho possível para não delongar ainda mais, para trazer ainda mais sofrimento a essas famílias.